Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, tô aqui em Florianópolis, ou melhor dizendo, tô aqui em Balneário agora, porque a gente vai dar um pulinho pra cá. Aproveitei e falei, vou subir o meu drone FPV aqui pra ver se o bagulho tá funcionando mesmo, daquele jeito. Só tá ventando demais! Eu não sei se vai dar pra voar, mas eu vou tentar, mano. Só que antes de começar esse vídeo aí, eu queria pedir pra você deixar o like, porque você esquece, mano. Então, deixa o like pra nós aí, por aquele jeito! Tô gritando, tô passando vergonha. O cara tá olhando pra mim ali, falando que cara louco que é esse. Mas tudo bem, né? É a vida. Bom, é isso então. Vou subir o drone FPV aqui. Vamos ver se vai ter instabilidade do vento ou não. Como que é voltar pro Balneário? Gostoso! A gente não sabe ainda qual que é melhor, Florianópolis ou Balneário? Ê, saudade! Já foram feitos vários vídeos aqui, hein? Já! Fogo de artifício com você. Foi feito um vídeo de yoga seu e do Afri aqui. Várias vezes, né? Vim aqui já. E o Gui já subiu naquela pedra ali, ó. Acho que ela vai ter um problema se quiser ir lá na praia, ela vai ter que nadar, ó. Querido, eu voo é voando. Quer gravar um vídeo de acampamento aqui? Eu acampo aqui, eu não acho. Eu vim aqui dar tchoi. Dá tchoi? Aham. Aquele oi de tchau com tchau. Tchoi. Vou colocar aqui no olho do Afri, só pra ele sentir a sensação de seu FPV. Tá pronto? Tá vendo? Tô vendo. Tô indo. Tá poxa, moleque! Caraca! Mano, que louco! Ele vai dar assim, ó. Vou passar, ó. Parece como caído. Parece? Calma aqui, porque você tá se jogando pro lado aí. Tá assim, ó. Aí, só. Doido? Boa. Pode dar, pode dar. Bom, gente, só que hoje a gente não vai ficar aqui em Balneário. A gente tá indo lá pro escritório de um amigo nosso chamado Flakes. Grava Fortnite, mora aqui em Joinville. Tamo indo lá agora ver ele, tá ligado? Só que antes, vamos dar um pulinho ali em Balneário, né? Porque o moleque tá aqui com a gente, ele nunca foi pro Balneário, mano. A gente passa pela orla ali, de carro, Rapidex. Já dá pra ver Balneário todo em 5 segundos. Mas você, mano, você que é o cara pra falar. Você mora aqui em Camboriú. Aham. Você morava, na verdade, né? Que agora tá lá em Londrina. É. Qual que é melhor, na sua opinião, Balneário ou Florianópolis? Eu gosto demais de Balneário, velho. Floripa, eu não gosto do trânsito, da cidade. A cidade é muito bonita lá. Não, eu vi, eu vi. A cidade tem um trânsito muito feio. Nossa, é que nem... Você ligou hoje pra mim, ó, Luque, quanto tempo você vai chegar aqui? Eu falei assim, cara, eu já tô em Floripa, mas pra chegar tá aí meia hora. Eu falei, nossa, meia hora? Você lembra quando você me ligou? Aham. Então, você viu o tempo que eu levei pra chegar lá. Mas a gente tá indo pra Joinville agora. Joinville é bom? Bom. Bom e bom. Bombão ou bombim? Lembra Londrina, mas isso aqui perto do Balneário, de Floripa, de praia. É o Londrina que tem praia? Isso. Nossa, eu queria que Londrina tivesse praia, imagina. Londrina com praia, mano, pertinho. Rapaz, ia ser bom, hein? Vamos colocar uma praia lá, Edu, em Londrina. Você começa, cara. Eu te dou um caminhão de areia. Tá, eu consigo a água com sal. Fechou, então. Vamos embora? Vamos, partiu. Balneário tem história, hein? Só um pouquinho só. Quantas vezes a gente já veio pra essa cidade? Ah, eu acho que eu já vi umas sete. Com a gente? É, não vi sem vocês. Ah, não, então eu já vi sem vocês. Já vi sem a gente. Com quem você veio? Eu vim com minha ex. Sua ex-esposa? Ou ex-namorada? Minha ex-namorada atual é a esposa. Ah, ainda não é ex-esposa ainda? Bah, ex-esposa. Vim com ela. Mas enfim, é, vim várias vezes. Então você vai ser o cara aí do tour, ó. Você vai falando pro Leco aí e eu vou filmando aqui de fora. Pra mostrar pra quem nunca veio, tá ligado? Leco, aqui do lado direito nós temos o... Agora não precisa, né? Nem chegou ainda, calma. Temos uma floresta. Oceano, é oceano. Chegamos na orla de Balneário, moleque. Nunca muda, velho. É sempre assim, ó. Esse climazinho gostoso. A calçadinha gostosinha pra andar de noite. Cachorro. Muita gente. E barulho também. Maldade. Não dava a pena, hein, mano? Não, pra quem andar de carro aqui? Não, aperte mesmo. Corre, menino. Tudo bem? E aí, mano? E aí? Calma! Vou apertar junto. Vou apertar. Ele tá na cadeirinha de criança ali atrás. Que que tá rindo, cara? Ai, cê me mata, moleque. Que que eu não entendi agora? Não entendi. Eu não entendi não, meu Deus. O menino ficou tão emocionado. Você viu o dedo? Ele mostrou o dedo errado. Sério? Ele mostrou o dedo do meio? Aham. Ele foi... Por isso que ele parou e eu fico pra trás. Ele foi fazer joia e mostrou o dedo do meio. Ele ficou sem graça. Aí ele parou. Ele ficou emocionado. Aí ele mostrou o dedo errado. Coitado. Você quer que vai até onde, Du? Até a casa flex agora. O moleque tá... O moleque entrou em crise, velho. Não é, é porque ele ficou assim, ó. Aí ele fez assim, ó. Aí ele fez assim, opa. Ele fez até um ovo. Ele filmou o dedo errado. Filmou, tá? Filmou, então. Filmou, filmou. Filmou, pessoal vai ver. Você tocou. Fui em choque. Acabei de ensinar pro Gui o negócio do cruise control. Vocês veem ali embaixo, o pezinho dele não tá no acelerador, não tá em nada. Isso é porque tá ativado o cruise control ali na frente pro carro andar sozinho. Só que a parada da hora do Audi é que ele freia sozinho também. Então se tiver carro na frente, ele freia. E se o carro sair... Aí, ó. Tá freando. O cara freou ali, ó. Aí freou aqui. Esse carro saiu da frente, ele... É estranho? Lógico que é. Vai que ele esquece. Não, ele não esquece, né? O problema é a gente esquecer. Vamos ver se vai frear. Freia, Josh. Tá freando aqui, pô. Tá sentindo não? Freindo. Aí, ó. É, bonitinho. Bom garoto. Tá treinado. Agora ele juntou no freio. É, porque parou tudo aqui, ó. Cheguemo! Hello, hello! É que eu queria visitar a gente. Ô, Flakes, seu cenário, eu nunca me canso. Quer um Red Bullzinho, Edu? Quero. Aceita, mano. Essa ideia é bonita, né? Gera, bonita. Ela fica mais bonita no vídeo ainda. Mano, ela brilha, velho. Animal, né? Onde que eu consigo uma dessa? Não dá, mano. Tem que ser patrocinado pela Red Bull, né? Daí eu afirmo. Ó, 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 o Red Bull, velho. Então, é. Patrocinando a Red Bullzão aí, ó. Caramba, vou ter que marcar, hein? Ui, esse de melancinha é o melhor que tem. Ô, tu viu o que eu fiz agora? Essa placa de vídeo no Brasil tá um absurdo, sabe? Eu vi o que aconteceu por causa do Bitcoin. Eu paguei nessa placa 13 mil reais. O Itabon tá vendendo na Kabon agora. Quanto? 24 mil reais. Ai! Mano, a 3090 tá custando 24K, velho. Eu comprei faz, tipo, um mês atrás por 13 mil. Eu ganhei 3080. 3080? Brabo, ganhou, né? Eu comprei. Infelizmente, não tive essa sorte. Então, eu montei dois computadorzão. Um pra gravar, um pra jogar. Mas ficou zica. Não, ficou absurdo, velho. Ficou. Esse processador aqui, ó, igual o teu, eu acho. É o MD3970X, tá vendo? Oi, amigo, tudo bem? E aí, ô, quer te mostrar uma música depois. Do Tunico. Do Tunico? Do Tunico cantando? Vai gostar, hein? Ô, o Tunico, eu tenho raiva dele. É. Porque no Discord, a gente fica conversando, chega aqui e não fala um ah. Ah, verdade. O Tunico tá te divertindo, hein? Não vai nem falar, não vai nem falar. Tá. Ele vai do copo, ele vai do copo. Tunico ficou jogando com ele, sabia? Mano, o Tunico, eu tenho raiva dele, por quê? Porque ele fica o dia inteiro berrando. Por incrível que pareça, ele fala tão alto... Que passa... Que o som passa a parede acústica, não faz sentido nenhum. Ó, hello, hello. Aí sim, hein? Não, o Death Rowan estoura. Aí mal. Mas ficou louco aqui. Eu já tinha vindo aqui, só que eu não tinha gravado um vídeo aqui, de fato. Tu tem isso aqui, Edu? Aqui, ó. Respeita, né, mano? Ó, uma coisa mais linda. Ah, mas eu não tenho. Ah, gente, não é pouca coisa, né? Porque é gamer do ano. Mas eu não tenho. Tem muitos gamers por aí. Eu tenho um de gamer do ano, mas é da MTV. Olha que legal. Ah, Nick, não. Tu já viu isso aqui? Ó, a Epic mandou pra cá a cabeça do Master Chief, nesse airdrop boladão, porque eles já fecharam a partida com o Fortnite. Ah, ele não manda nada. Não manda nada pra ti? Não manda nada. Ó, essa aqui é a mochila do Zonesi. É, você ouviu o vídeo, eu ouviu o vídeo. Ah, legal, né? Eu assisti o vídeo, eu assisti. Você explicando lá da mochilinha, que era a mochilinha que ele usa. Você ouvi. E teclado ali, de brinde, né? Teclado de brinde, né, mano? Cadê o teclado? Ah, não. Vou levar um. Teclado flex power, pode pegar, mano. Eu te dou um. Não, aqui é o pro Edu, ó. Vou dar pra ele de presente. Já vamos fazer a propaganda, que é um belo shake flex power. Funciona? É bom, mano. E não tem açúcar, tá? Não engorda. Não engorda? Não engorda. Não posso engordar, cara, mas chega. Ó, pra ti de presente, Eduzão. Obrigado. É nóis aí, ó. Tá, tá saindo com brindos aqui, gente. Já aproveita o obrigado tudo. Mas, mano, da horinha. Você tá pisando o flex aqui. Roubei, roubei o estúdio aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Versão... Toda vez que o Flex vem aqui, ele fica olhando a minha câmera, pra ver se ele quer comprar. Mano, é porque... Dessa vez, ó, dessa... É igual a minha, a gente... Mas ele fica melhor, a dele fica melhor. O equipamento na mão do Edu fica bom, na nossa não fica, não sei porquê. Não, mas é ângulos. Você é questão de saber usar, mano. É ângulo, ângulo, ângulo. A gente vai comprar a mesma coisa, mesmo negócio. Com o Edu funciona, comigo não funciona, é um absurdo isso. Não, mano, eu tô gravando aqui agora, ó. Tô gravando aqui agora o seu estúdio pra você ver depois do vídeo, daí você fala, é essa que eu quero. Eu vou comprar igual, hein. Parou, eu falei... Na verdade, você teve paralisia, né? Tive. Não parou. Mas não, mas melhorou já, ó, como que tá, ó. Eu acordei do nada. Mas faz o quê? Faz duas semanas? Faz umas três semanas. Ah, mas tem gente que fica com meses. Tem gente que fica muito tempo. Não, mas é melhor que, ó, o que acontece, eu acordei do nada. Tá um pouquinho tortinho aí. Daí eu notei que o meu rosto tava estranho, mas eu não tinha percebido que o que tava estranho era um lado. Eu só notei que tinha alguma coisa esquisita. Mas o olho, às vezes, pisca só um. Nossa, eu acho que eu... É, eu... Duas vezes que eu sei, ó. Não, mas já tá praticamente 100%. Ah, ele vai piscar normal e piscar só um? É, vai piscar só umas vezes. É, às vezes ele pisca, aí pisca um. Eu acho que eu ia entrar em choque, se fosse comigo. Eu falei, ele lascou, porque daí eu comecei a pesquisar a galera que teve isso, daí eu vi, tipo, quem que teve? Ah, da Paris. A da Paris teve isso, mas teve uma galera que teve isso que não conseguia nem mexer o lado do rosto, o Mauro na cara. Não, é que tem gente que tem isso daí, acaba, tipo, não voltando. E não consegue nem falar nada. O cara, tipo, não se babaca todo pra falar. No meu caso, não. Se fosse você, você acordou assim do nada, pô, paralisado. Mano, não tenho nem razão. O que que tu fez, tu, quando tu acordou? Mano, eu fiquei, tipo, eu juro que eu fiquei de boa. Quando você descobriu, você ficou tranquilo? Porque, tipo, na minha cabeça... É pra quem grava vídeo, é complicado. É que não sente dor, né? Não sente dor. Não, não sente dor. Mas na hora, o que que eu imaginei? É o temporário. Eu não sabia a magnitude do problema. Na minha cabeça, aconteceu. Acho que principalmente, tem isso aí, de começo, essa pessoa vai dar um AVC ou não? Eu levei um susto quando eu fui no médico. Quando eu fui no hospital. Porque daí a doutora falou assim, ó. Não, vai melhorar. O AVC, ele deixa a tua boca corta, né? Não, o AVC, ele paralisa o lado todo. O lado todo. É, mas quem não tem informação, né, tipo, na hora, do pânico, do susto ali. E outra, o AVC, eu falei que não ia nem conseguir levantar pra ir no banheiro. Mas o problema foi quando eu fui na médica, e ela me falou que, na minha cabeça, não, não. Uma semana já vou estar melhor, né? Que realmente foi o que aconteceu. Mas ela falou, olha, pra tu melhorar, vai levar uns seis meses. Nossa! Eu falei, deu gelé. Ela foi muito fria. É, então, deu gelé, eu falei, lascou. Ó, vai começar a tomar remédio, em seis meses tá melhor. Na verdade, não é que ela foi fria, ela pegou e fez assim. Ela deu prazo maior, porque se caso fosse antes, pô, beleza, legal. É, mas poderia ter até seis. É, pra tu não crie a expectativa de que vai ser, é, se tu bota, ah, vai ser daqui duas semanas. E não aparece, você vai lá xingar ela? É. Entendeu? Mas, não, mas tá de boa já. Tá menos, tá menos feio. Eu tinha que ver quando foi no dia, né? Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. Ele mandou uma foto pra mim ainda, falou. Deu ruim. É que eu tava conversando com ele, não sei do que. Acho que ia pegar o drone. Do drone? É, aí eu falei, ei, Flix, conseguiu o drone dele? Tô com problemas maiores, meu rosto não tá funcionando. Não, ele foi curto, ele foi curto e grosso. Tô com problemas maiores. Esse não é ele, é estrela. E aí, o que vocês tão falando? Tão falando de você, falando mal de você aqui. Oh, amigo. Foi na câmera, passa a câmera. Experimenta, tá, jogar nesse computador com o Tunico ali do lado. Mano, não dá, ele fica, ah! E tu acha que tu não faz o mesmo? Tu berra muito, literalmente, acha que tu não faz o mesmo. O problema é que assim, eu dou uns berros, não, mas eu dou uns berros quando eu tô gravando. Mas é uns berros, tipo, ah, morri, entendeu? O Tunico não, ele tá jogando o tempo inteiro com os amigos dele, e fica meio uns gritinhos, mano, com uma voz fina, que não dá, não tem condição. Ah, tem que se divertir, né, mano? Mas o Legs era bem complicado, é porque tu evoluiu. É, comigo o Tunico não grita, não. Mas quando eu tô gravando, o Tunico o tempo inteiro. Não é quando tá gravando, isso hoje, quando tá gravando, beleza. Mas aqui, tu tava sempre gravando. Não, mas o Tunico sabe. Ô, mas o Tunico sabe, fala aí, Edu, sobre o Tunico. Não, o Tunico, é, o Tunico... O que você tá realmente falando mal de mim mesmo? Tá, pra falar, pra falar, pra falar. Eu cheguei aqui, os caras... Você, você, Tunico, no Discord, você fala com a gente, chega aqui, você fica tímido. Não, mentira, eu tô falando... Ô, quem quer que eu fale mais o quê? Você acabou de falar as primeiras quatro palavras. Eu cheguei aqui faz 20 minutos, ele falou quatro palavras, agora. Mentira, eu tô fazendo bastante. Mas sabe o que é engraçado? Tipo, eu tenho vergonha de fazer em vlog, não sei por quê, eu fico desconfortável. Já o Tunico já aparece... Tá no vlog agora? Não, sei que eu tô no vlog agora, mas eu fico desconfortável. Quando eu tô numa gameplay de jogo, beleza. Ah, é porque eu tô muito diferente, né? Eu também não gosto de aparecer no canal do outro, não. É, é estranho. É porque você sai do controle, né? Sai do controle. Sai do controle, sai do controle. Sai do controle. Sai do controle. É, é. Segurando a câmera, você tá coordenando, é o que tu quer mostrar e muito tudo. No jogo é melhor coisa, tipo, você vai guiando o que você quer mostrar e tudo. Não, eu fico o médico vergonhado quando eu tô puxando a câmera. Eu fico, nossa, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Eu já pego aqui, já começo a fazer umas poses aqui. Vai lá, então. Aí. Tá aparecendo um vlog agora, doido. Pode ir lá, hein. Segurei o Tunicat. O que? Não, é o Tunicat e o outro A gente gravou uma aí Tunicat 2 Fala galera, tudo bom? Tunicat 2 vai Ó Fala galera, beleza Seja bem vindo, você faz o vlog do Floquinho poderoso E o que a gente tá fazendo com o vlog? Hoje... Que isso, velho O que eu assumi é que o negócio vai ficar feio O quadramento tá maravilhoso, Antônio Vlog não tem regra, gente Esse que é o negócio Olha a cena do menino Tunico Tirei isso, cara Que coisa... Não, tá bonito Que coisa o que é? Que coisa linda Ficou bom, Tunicão Ficou linda Não, não Olha a gente só fazendo aí Tentando o personagem, Tunicat Segura aqui a perometa Tunicat, o bom... Tunicat tá preparado é uma partida O bom, Tunicat, quando você crescer Você pode processar geral aqui Não, eu posso Pode ter te tapado Pode ter te tapado Pode ter te tapado Porque o Tunicat é menor Ele também se vira Ele tá aqui na boca em mim Não, é perfeito Não, o flex é de boa O problema é tapar ali na puta Que cena maravilhosa Não, ele nem viu Ele quase não tá aberto Nossa Nossa Não, o pior que eu falei pro Dudu no vídeo ainda Falei, você quase bateu na casa do cara Ele, dane-se Cadê? Você tava tão empolgado ali ó Que do nada Ó o cara lá de preto De preto, passando Pronto Caraca, mano Até hoje eu recebo comentários Caraca 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 Vamos lá Tudo empolgado Sem correr Nossa, passou muito perto Olha só, esse monitor aqui ó É o novo monitor de 400hz Fortnite Ixi, tá quebrado aí? Quebrou? Tem uma pecinha… Olha, tem um parafuso ali, gente Da hora, né? Flakes, eu acho que… Não, esse pessoal O cara é… Falando pro… Produto zoado, velho Não, não Eu acho que… Aí, agora que ele entendeu ó O quê? Vira de novo É que ele tem o suporte atrás Ué? Não, aqui é o suporte, mano Ahhhh Ele não fez isso Aí eu esqueci que agora… Eu… Caí mesmo Já lembrei do vídeo, mas eu caí Eu assustei Não, tá quebrado Eu chamei um português quietinho Ei, pega esse monitor Segura na mão e deixa que ele cheio de propósito Não, eu te juro por Deus Eu lembrei do vídeo, mas eu assustei Eu lembrei do vídeo Porque eu conversei desse vídeo com o Flakes Aham, tá quebrado, galera Esse monitor aqui tá quebradão É, nossa Vamos, nosso credo Pega na mão Esse aqui é do solto, né? Quatrocentos e solto 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 Olha a cara do Edu Olha a cara do Edu Eu falei que eu assustei Olha, quer ver? Olha ali Que ele vai cair Eu tava pensando assim Que o português fez mais uma merda hoje Que foda Não, não, não O pior que eu já sabia Eu já tinha visto Não, mas dá um susto Dá um sustinho É que o problema foi que foi o barulinho que tu fez ali Daí tu já meio que induziu que tava com problema no monitor É, cara Se não tivesse feito um barulinho Não, mas eu assustei também Eu assustei Você não viu o vídeo ali? Não O Leca ali, ó Ele joga Clash Royale todo dia Todo dia Sem exceção Você tá rodando na conta do Edu Com o deck do Edu Eu quero que você dê um couro nele Pra ele parar de se achar, ó Pra ele parar de se achar Começou agora Season mais disputada História do Clash Royale Quem será que vai levar essa vitória pra casa? O Leca tá perdido aqui, Edu Ele toda vez pensa que vai jogar um bom trabalho, hein Tá bem empatado Tá bem empatado Não, o Leca é bom O Leca não é ruim Mas ele tá usando o deck de barril de esqueleto, né Essa carta é chata, velho Você tem tronco, você tem tronco, pô Eu sei que tem tronco, mas calma Tá com quase aí Tá com quase aí Quase aí Trinta e sete de vida Trinta e sete de vida Ah, mano Que bom Jogou bem, jogou bem Jogou bem, jogou bem Mandou pra caramba O Leca tava se achando ali Jogou bem Eu sou o Leca Agora vamos dar o poder aqui pro Flex, né O Flex, monta um deck pra você Mano, só tem uma carta aqui que arrume o teu deck E o resto tá bom Entendeu? Uma carta que arrumei Segunda partidinha Melhor de três aqui, ó Vamos ver quem vai levar Flex tá levando já a primeira torre É, fi Tá telando pra onde? A gente tá vindo aí? Tô vendo aqui, tô vendo aqui no outro celular aqui, ó Espectadores aqui, ó Fica tranquilo, fica tranquilo Aaaaah Eita O cara é torto Não, ainda falta uma carta que o Flex não jogou ainda Tem tempo ainda Acho que essa é pulou, hein, Leca O Daniel aparece com foguetão, tá ligado? Eu só tava esperando pra ele ser um foguetão do nada, velho É, Leca, o bagulho ficou complicado Tá empatado Tá empatado, tá empatado Pode se empatar, Flex Tá bom, vai Nossa, passou Passou o gole Passou o gole O gole tá relando No Vai, 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 vai Ferrou, se esse P.E.K.K.A relar, ferrou Hum, encostou Dois... Dois hits Foi só um ou dois? Dois hits Eu quebrei a cara, velho, ele veio com mini P.E.K.K.A Não é possível Dois Ó o foguetão vindo Ah, não Agora dá o foguetão Agora dá o foguetão Agora dá o foguetinho Dá o prêmio aqui, é o troféu Vai levar aqui, ó Nunca mais Troféu P.E.K.K.A De Mega Cavalier Nunca mais o FlexSkirt desse P.E.K.A O Edu deu um golem O Edu deu um golem Eu vou matar esse golem Tá com o velão do golem Era a minha primeira vez jogando Virou meme, virou meme Perdi, né, gente É isso Tô aposentado Ele é uma vergonha da comunidade do Clash O Fletch é youtuber que despiu no prato que comeu Pô, ele vai mandar uma mensagem Pô, posso pesquisar aquele cara lá do Clash? Quero jogar Clash de novo Pô, pegue até hoje, mas a galera reclama pra caramba Nossa, Fletch Park tá fazendo o Clash Royale Por que que tu fez isso? Como isso humilde Faz uns vidinhos de vez em quando Eu faço de vez em quando Mas por aí não apareço lá Mas por aí não E eu ainda faço sacanagem Eu vou lá e falo Oi galera, essas vidinhas é mais um vídeo de Clash of Royale Eu falo um jogo errado Só pra zoar mesmo Meu povo fica louco É gente, hora de ir embora Só que deu ruim O que fazemos? Pega o carro e coloca aqui dentro É muita coisa Saiu daqui, ó, com presente Com lente, com câmera Esse é o presente do mercado de óleo Tá aqui, ó Quando você chegar fora Você vai ver no meu carro que deu ruim? Quer que chegou, Lilão? Esse aqui são os presentes da minha vitória? Olha aí, vai tá se achando, né? Cara tá falando, né? É, lá eu não sou humilde É, lá E eu cheguei aqui ansioso porque o Leco me humilhou Não foi gravado nem humilhou Tira a música pra gente ver esse sorriso Ele humilhou eu Eu cheguei aqui ansioso Porque eu joguei com ele, ele me humilhou Mas eu falei assim Ah, ele vai chegar lá, o Fleck joga Ele é viciado, o Fleckx Coloca o Fleckx pra jogar com ele Eu cheguei no Edu Eu cheguei no Edu Eu cheguei no Edu, na hora ele Ô Edu, coloca o Leckx pra jogar com o Fleckx E o Edu, é meio Eu fiquei de boa, não falei nada Sentei ali, fiquei quietinho Mas o Leckx é bom no Clash Não, o Leckx é viciado Só que no resto eu ganho de tudo dele Ó, é que não, hein? O que que te carrega no Fortnite sou eu Mas eu ganho de ser no Dragon Ball Não ganha? Ai, Portuga Quantas vezes eu regacei o Leckx lá em casa? Ah, várias Não, só que... Não, tenta uma conta assim básica Ah, não dá pra ter noção Porque foi várias Não, mas porque ele já jogava e eu não É nóis É nóis Mas agora você deu uma arma pra ele Ele pode te zoar com uma coisa O que? Porque ele ganhou do Fleckx Ah, mas no Clash ele já ganhava já de mim Mas então, pelo menos ele tem uma coisa E não é que não tem nada pra te zoar Ele tá na vantagem ainda Ah, você tá triste porque ele pode me zoar e você não É, eu não É só você ficar bom com eu em qualquer jogo O jogo que você joga eu não consigo jogar? Futebol ou Portuga? É, ganha de mim Mas ele não joga Mas ele é espanhol pra jogar e ganhar dele Nossa! É certeza que ele não joga um que ele não sabe Não, ele não joga o que eu não gosto É diferente Vamos pra casa agora? Vamos Bora Bom, molequeote, chegamos aqui em casa daquele jeito Mas mano, gostei demais Vocês viram como que é o sistema do negócio? É mais ou menos assim que eu quero que seja o meu galpão Quero criar uma estrutura, quero deixar bem legalzinho assim Pra tipo, pra gerar o reunido Mas mano, sem palavras, velho, sério Sem contar também que eles estão montando um outro lado lá, né? Porque eles vão começar a fazer um outro lado da parada lá Vão ter dois estúdios Vai ter só um, não Vão ter dois Mas é isso, gente Tô indo embora agora Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa um like pra nós Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!